Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um bolo de chocolate rapidinho de liquidificador. Então nós vamos começar aqui, eu tenho uma xícara de chá de leite morno, tá bom? Tenho aqui três colheres de sopa de margarina em temperatura ambiente. Vamos colocar açúcar, duas xícaras de chá, três ovos aqui, não estou mostrando pessoal, três ovos inteiros. Agora nós vamos bater esse aqui, uns dois minutinhos, ok? Pronto, agora eu vou afastar aqui e vamos colocar uma xícara de achocolatado em pó. Ou chocolate também. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Pronto, agora nós vamos bater de novo de três a quatro minutos. Bora! Pronto! Agora nós vamos... Ai! Nossa, gente, que desastrada que eu sou, viu? Aqui, ó, vou usar uma colher de sopa de fermento em pó para bolso. Ó, bem generosa, tá? E agora nós vamos bater só por um minutinho, só pra... Minuto não, não cinco segundos. Pronto, ó, já bati, agora nós vamos colocar na nossa forma, nossa assadeira. Olha, não é uma massa dura. Fica... Molinha. Pronto, agora eu vou levar para o forno, que já está lá pré-aquecendo a 200 graus. A hora que eu voltar eu mostro. Quer dizer, a hora que eu apronto eu volto. Voltei, pessoal. Olha aí o nosso bolo de chocolate de liquidificador. Agora vamos colocar uma calda em cima dele. Essa calda aqui, já tem aí no canal essa calda maravilhosa. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui pra vocês verem, né? Ele ficou no forno 45 minutos. Aí vocês podem colocar mais calda também, viu? Eu só fiz meia receita. Pra encher essa parte do meio aqui, ó. Pode encher também, né? De cobertura. Deixa eu raspar bem aqui. Que maravilha. Essa calda aqui é ótima. Ótima, maravilhosa. Pronto. Olha aí que maravilha. Agora eu vou tirar uma foto, né? Então eu vou colocar agora aqui no prato, né? Eu já tirei uma foto. Ai, peraí. Peraí que eu não sou muito boa nisso. Ai, meu irmão tá limpinho. Olha que bolo lindo, maravilhoso. Maciozinho. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Parece aqueles bolinhos, bolo com prato. Vem cá, meu filho. Ué, não quer não. Caiu, pessoal. Hum, tá bom. Muito gostoso. Fácil. Fica muito bonito, ó. Então foi isso. Hoje, pessoal. Bolo de chocolate de liquidificador. Se você gostou, dá um joinha, compartilha o vídeo, comentem e se inscrevam no canal. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Fui. Até mais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto